Fala galera, aqui é o Bolta com mais um vídeo de last day da nossa conta Começando 07, no vídeo anterior desta conta nós chegamos finalmente no level máximo, estamos aí no level 209, gravamos quase 300 vídeos em quase 6 meses de conta, beleza? E esta conta foi criada com o foco principal em mostrar o caminho do sobrevivente, a gente mostrou ele tudinho e eu quero falar algumas coisas sobre ele, mas antes já dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com o amigo, Bom, galera, essa conta ainda não acabou, eu quero fazer uma série de vídeos falando sobre essa jornada que foi chegada no level 209, dando algumas dicas aí e daí eu quero ver se eu vou fazer mais alguma coisa nesta conta, se eu já vou fechar ela, quanto tempo que eu vou demorar para criar a da 8, mas ainda não vai ser agora a 8, tá? Então, se você quer ver uma conta do zero desde o início, vai lá para o link desse canal, tem lá a primeira, desde o primeiro vídeo dessa série, as coisas não mudaram, tá? Tem menos de 6 meses e não chegou novidades que mudasse tanto, tá? O que mudou foi o caminho do sobrevivente e a gente mostrou ele todinho aqui, tá? O caminho do sobrevivente, galera, quando você começa o jogo, você criou a conta agora, você começa caído aqui na frente, né? Não te cair aqui sem nada e o jogo vai te ensinando algumas coisas e te premiando para aquilo, tá? Então, se você está começando na conta, quer fazer, sei lá o que, siga o caminho do sobrevivente, tá? Siga o caminho do sobrevivente. Eu vejo muita gente perguntando, começou o jogo recentemente, essa semana, esse mês, e fala Ah, eu vou na assentamento, mas não sei como abrir, eu vou na fábrica, não acontece nada, eu vou, sei lá o que, não acontece nada. É porque eles só vão abrir determinada localidade quando você chegar a hora de ir no caminho do sobrevivente, tá? Então, tem localidades, elas, no começo, elas são travadas, você não consegue entrar, né? Aí você vai passando o caminho do sobrevivente, que quando chega essa determinada missão, ele vai liberar aquela área. É o que acontece aí na fábrica, por exemplo, tá? Então, siga o caminho do sobrevivente, tá? Então, o caminho do sobrevivente é um ensinamento, tá? De algumas coisas, né? Lógico, o leste dele tem muitas, muitas, muitas áreas. Eu estou pensando, tá? Tem uma outra série que eu quero fazer, né? Aí eu não sei se a próxima série vai ser essa que eu estou querendo fazer, ou se vai começar de 08, tá? Mas tem uma série que eu estou pensando em fazer. Eu estava roteirizando ela para ver se eu vou trazê-la ou não. Então, vai ficar aí mais para frente. Vai ser só quando essa aqui acabar. Eu vou ver qual que vai vir. E eu estava notando as áreas que tem no jogo. É muita área. O leste dele tem muitas localidades mesmo. Muitas áreas mesmo, tá? Então, tem áreas que não aparecem no caminho do sobrevivente para ir, né? Mas uma boa parte aqui tem, tá? Então, aqui elas estão divididas nessas categorias. Mas cada categoria dessa tem várias missões para você ir, tá? Então, faça o caminho do sobrevivente. Segue a risca. Só quando você chegar em determinada missão que você chega no caminho do sobrevivente, você tem que esperar, tem que recolher alguns itens, tem que esperar a área reiniciar. Enquanto isso, você vai farmando, vai fazendo outras coisas que já foram liberadas, invadindo o caso do Matalfa e tudo mais, tá? Então, o caminho do sobrevivente, ele te guia, mas você não vai fazer só isso. Você vai fazer outras coisas aí, tá? Mas tem que seguir. Então, tipo, um assentamento aqui e as expedições. Você já não vai começar o jogo indo lá. Você vai ter que esperar você passar o caminho do sobrevivente para estar liberando, tá? Uma outra dúvida aí que eu vi que a galera estava tendo é sobre o caminho do sobrevivente premium, tá? Esse caminho do sobrevivente premium, você compra ele e ele dura 30 dias, tá? Você tem ali o modo normal que é R$29,99, que você ganha mais recompensas, que são essas recompensas que estão bloqueadas aqui de amarelo, né? E você ganha 10% a mais de XP. Dura 30 dias. E o de R$46,99, você tem essas recompensas. Você tem 20% de XP. Você tem mais... Esse XP precisa subir de level, tá? Tem mais 10% de XP da temporada e você não vê anúncio, tá? E esse daqui não é tão necessário que você compre, tá? Se você quer gastar dinheiro no jogo, né? Eu recomendo que você se comparte a temporada, que compre ali mais uma bancada de recicladora, mais um forno de fundição, aí sim compra esse daqui. Lembrando que você pode baixar, tá? O Kawaii na descrição aqui com ele. Você ganha dinheiro todos os dias, tá? Ganha dinheiro real. Você não precisa de postar nada. Não precisa de depositar nada. É só você ver vídeo e convidar amigos. Se você só ver vídeo, você vai ganhar as merrequinhas loucas lá. Mas você convida amigo, você e seu amigo assiste vídeo, aí você vai ganhar um dinheirinho bom e você vai comprar esse daqui, tá? Então baixe na descrição, tá? Mas não é a coisa necessária. Comprar pra ganhar esses prêmios aqui, ó. Você vai ganhar esses prêmios aí de boa em outra localidade. Menos o Complexo B, né? Porque eu fiz um vídeo falando do Complexo B, que te dá 50% a mais de experiência aí. Então, ó, não precisa. É só se você estiver querendo comprar alguma coisa, já comprou essas coisas que eu falei, aí você pode comprar isso daqui. Mas não é muito preciso, não, tá? É bom que tem mochila tática, né? E o que acontece? Você compra e dura 30 dias, né? Você não vai passar a expedição durante 30 dias, né? Então você vai desbloquear aqueles prêmios em 30 dias, né? Então é bom comprar, tipo, quando tá chegando o finalzinho, que você compra essa de R$29,99 e libera tudo. Caso você queira comprar, tá? Não recomendo, não. Outra coisa, tá? Esse pacote do Caminho de Sobrevivente não é o mesmo da temporada, tá? Comentaram aí comigo que compraram o pacote da temporada e o Caminho de Sobrevivente não foi liberado, né? É o mesmo, tá? É uma coisa, aqui é outra, tá? Então não é o mesmo. Se você comprar aqui, vai liberar os prêmios daqui, tá? Então são duas compras diferentes, tá? E se você for comprar esse daqui, tá? Compre isso se você conseguir já chegar no level 79, tá? Porque o foco principal do passe de temporada pago é o transmissão do tanque à TV, belezinha? Então, galerinha, o Caminho de Sobrevivente, ele é muito sensacional, tá? Ele substituiu os antigos atos, né? A gente tem um ato 1, um ato 2, né? Ele substituiu, ele trouxe mais história pro jogo. A história daqui é sensacional, tá? Principalmente no começo, quando eu peguei o começo lá, que a gente vê um avião, você escuta um avião... Escuta o avião explodindo e libera o evento do avião, é muito sensacional, tá? Provavelmente, no futuro, eles vão trazer mais missões no Caminho de Sobrevivente, tanto depois dessa daqui e também mais no meio aqui, né? Mais missões aqui no meio, mais histórias. É muito sensacional. Espero que no futuro aí eles tragam, tá? Então, a dica que eu deixo aqui, o pensamento principal que eu deixo aqui do Caminho de Sobrevivente é... Tá começando o jogo agora? Tá começando o jogo hoje? Começou essa semana? Semana passada tá recente? Siga o Caminho de Sobrevivente. O foco que você vai ter é seguir o Caminho de Sobrevivente. Fez o Caminho de Sobrevivente? Então, ó, já fiz a missão de hoje, o Caminho de Sobrevivente. Eu tenho que esperar alguma área reiniciar, alguma coisa pra ir. Então, enquanto isso, eu vou farmar em outras áreas, tá? Foi o que a gente fez nesta conta, tá? Então, vai na playlist do canal, começando 07, tá? Fiz tudo lá mastigadinho, tá? São quase 300 vídeos. Provavelmente, a gente vai passar desse número de 300 vídeos dessa conta aqui. Tudo mastigadinho. Você não precisa de ver todos, tá? Se você estiver começando, vê lá os primeiros lá. Vê lá. Tem aqui, ó. Esse primeiro vídeo não. Esse aqui eu não preciso. Ah, o vídeo, sei lá, 7 é bom. É o que eu tô precisando. Vê. Ah, não. Aqui é o vídeo 8. É o que eu tô precisando. Ah, não. Aqui é o vídeo 12 que eu tô precisando. E você entra, tá? Então, sei lá, tem título lá, tem tudo. Se você não achou o vídeo, pode pesquisar em nada. Pesquisa no YouTube. Deixe lá. Volta o Play Games. Passa lá. Deixa eu dar espaço. Sua dúvida. Tipo, como matar a bruxa? Como matar o cego? Vai aparecer o vídeo lá. E outra coisa aqui. Essa cachorra aqui, ó. Ela tá aproveitando a sombra aqui do... Da cerca-viva. Ó, ó, ó. Tá ali lambendo as patas ali, ó. Tá ali curtindo ali, né? Então, galerinha, gostei demais, tá? De fazer essa conta. O caminho de sobrevivente foi incrível, tá? Foi muito top. Ó, meu bichinho que fica aí, ó. Esse bichinho que tá me perguntado também, tá? E quando você começa na conta, tem alguns desses no mapa. E eu não matei, né? Era pra ter um outro aqui. Mas esse aqui é o único que ficou. Acho que os outros fugiram, né? Não tem outro aqui, não. Não tem outro, né? Então ele fica ali. Então ele tá ali, ó. Ele só fica aqui, ó. Se você matar ele, ele some e nunca mais volta, né? Então eu deixo ele vivo aí, ó. Alguma coisa. Vai mexer? Aí ele é preguiçoso demais, preguiçoso demais. Então, galerinha, comenta o que você achou. Muito obrigado. Eu só volto. A gente vê junto no próximo. Peraí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca! Então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então eu vou deixar o download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão... E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão baixos na descrição.